Um momento extremamente alviçareiro. Tínhamos instrumentos novos do Estatuto da Cidade. Tínhamos um movimento popular junto da gente ali, gritando. Mas que bom que estava gritando, né? Eu depois ficou pacífico, né? Tínhamos pensamento técnico. Enfim, nós tínhamos uma sistemática. Quando você foi prefeita, nós não sabíamos direito o que fazer. Nesse momento, nós sabíamos. A Helena está aqui, que também foi minha colega de secretaria, na Secretaria da Mulher. Todo mundo ficou desesperado quando viu saindo da universidade para pegar uma secretaria sem verba, com dívidas, sem técnicos. E nós demos jeito, porque, tecnicamente, era viável naquele momento. Tínhamos o poder político do nosso lado. Não do prefeito, que ele não estava nem aí para habitar. Nós tínhamos o poder político do Ministério das Cidades. Em menos de um ano, a gente plantou todas as políticas junto com o Movimento Social e o Dermário, quando veio, foi um das lideranças de Alogão. Montamos o plano de habitação, a política de habitação, que está dentro do plano de habitação de 2008, que quando se joga fora tudo, cuidado, porque a política de habitação tem 117 ZEIs. ZEIs são zonas de especial de interesse social em Salvador. E pode ter certeza que o próximo, que estão reformulando, vai cortar essas zonas. Sobretudo, aquelas que estão em zonas mais valorizadas da cidade. Isso é só uma adenda. Então, aquele momento foi o ápice, uma animação. Quando eu entrei logo, eu disse, não vou conseguir isso. Mas nós conseguimos. Nós trouxemos, em menos de dois anos, ele é testemunha disso, devagarinho, 400 milhões de reais com projetos prontos para serem executados. Com certeza. E como foi que nós conseguimos isso? Com a ajuda de jovens. Eu não tinha verba. Fui buscar os meus melhores alunos que fazem essa relação entre teoria e prática. E com eles, a gente conseguiu exercer essa coisa. Mas ainda, levamos muitos projetos para as outras secretarias. Nós alinhamos com a política da mulher, com a igualdade social, com o levantamento dos terreiros. Aquele projeto saiu na habitação. Tudo com dinheirinhos pequenos. Aquilo era sustentável. Caminhando com a cidade. Com a cidade. Caminhávamos, dialogando com a cidade. O que é que aconteceu nesse momento? Em 2006 a 2007, nós vamos ter um governo progressista do Estado. O movimento todo social, evidentemente, guina para esse lado. Mas, infelizmente, não para essa construção participativa. Eu fico muito triste de ver o movimento hoje exprimido. exprimido na cooptação, uma parceria que não é das melhores. Parceria de cargos. Nós queremos parceria de construção de cidades. Isso é o que nós queremos.